Me chama de dieta e me come de três em três horas. É, eu já ouvi essa daí também. Qual o máximo, você lembra o máximo de vezes que você já conseguiu? Nossa, olha só. Transar num dia? Num dia? Ah, quando eu namorava assim, quando eu morava com a iGirl. A gente bagunçava, hein? Eu perdi as contas, mas já chegou até de eu não, tipo... Esfolar o pau. É, de me machucar, assim, sabe? De eu não conseguir mais... Não saía nada, nem a gotinha saía mais. Não, isso aí já não saía faz tempo. Mas eu digo assim, de não conseguir por dor, sabe? Caralho! E aí eu fiquei de boa. Eu espero que minha família não esteja vendo isso, mano. Porque assim, eu já contei várias histórias minhas em outros podcasts e tal. É que aqui, né? É o reduto aqui da parada. Mas assim, é basicamente isso. Mas já foi bastante, já. É. Saudades. Não, mas assim, tipo... Saudade de transar até esfolar o pau. Não, é porque... Não, eu digo assim, saudade dessa época, assim, que era diferente. Não saudade dela também, assim, era... Saudade, assim, da fase, assim, sabe? Que eu tava passando. Era uma... Era legal. Eu, tipo... Sei lá, era da hora essa época aí. É. Você acha que... Claro, o lance da idade ajuda, né? Tudo mais. Mas você acha que a fase, por não ter tantas preocupações, também ajuda essa coisa? Então... Talvez sim, hein? Talvez sim. É que às vezes a gente não nota, né? Às vezes a gente não nota. Tipo, eu mesmo... Às vezes tô passando por algo, assim, tipo, sei lá, cabelo tá caindo. E, tipo, você não sabe. Você acha que... Nossa, será que... Sei lá, meu shampoo, muita química. Às vezes é estresse. Às vezes é, né? É cobrança. É pressão. Várias paradas. E a gente não se toca, né? Tipo, eu mesmo sou desse. De não se tocar, não me tocar, assim, se tá acontecendo algo que tá fazendo isso acontecer. Porque, na real, pra mim, isso daí não tinha influência nenhuma, sabe? Tipo, ou tinha, mas eu nem... Nem achava que fosse, sabe? Ah, não. Eu já carreguei coisa pior e nunca fiquei assim, sabe? Mas eu acho que influencia também um pouco. Ah. A pressão, assim, no dia a dia, alguma coisa que você esteja passando e tal. Influencia, assim, eu acho. Tipo, é que sei lá, acho que antes eu ficava muito mais leve, assim, e tal. Sei lá. Hoje em dia, eu ainda fico leve também. É que depende do dia, né? Tem dias e dias. Dias de luta e dias de glória. É.